O que a gente está, eu estou sem a lago, sentando na mesa junto com o tour manager para nós negociar o paquete. Esta roupa é diferente do que vai lá. A gente vai dar um paquete, a tarde vai no clube, um dia, eu estou me avisando que está final. A nossa vai negociar até o mar do lugar. Aqui, delante, tem aqui, um rei de governação para a tua, ela bisa. o ETA vai abrir Valero back, Valero não será nunca, não está aqui não quieto vai, ETA vai durar, não sabe quando o milhão de contatistas trabalhou? Tem que ir embora, vai embora, vai ficar quieto vai, e atualmente estamos trabalhando, e o sindicato está pagando minha contribuição, mas nada que nós roubamos, mas é a peticão que nós estamos fazendo no clube, já vemos que passa aí, nossa dona é paquete, maneira é mesetar, visa Valero, oferença, ajuda nós, saca nós, não tem mais referência na rua, está um tem, ajuda nós quando a família vai afu, buscar trabalho para nós, que tudo é de maneira larga, assim com nós, mas atualmente, é union, é board, está escondido, não está, não está chamando nós para nada, então, pensei no nosso bingo, é a acção que está, e me está, me está ponendo meu número, e me está querendo manter, que a acção aqui está a continuar, Sr. Giro, uma pergunta, para o que está o sindicato de você, a união de você, eu compreendi que você não quer para não representar você mais, a notificar eles aqui? Não, não é outra visa, não, não é outra visa, quando não quer para representar, nós queremos um reunião mais urgente que está possível, para nós declarar que não é, para você não atender, assim que não pode, você não pode negociar um dia, para fazer a gerência, dar um paquete, então vem vendendo, então vai fazer a final oferta, em botar, é abogado, ela vai cruxar para ver mais ainda, já, porque bem, não tem para negociar, ela vai, ok? Sr. Giro, mas eu compreendi que a Ioa, a visa, que você merece aceitar o paquete? Não, 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 tem o meu dia, eu me saio e busco o direito de ser, cerca de secretário, não, para nós firmar uma presidência de lei no clube, então, nós, gente também me saio e me saio, mas que se, não usam a presidência de lei, para a visa aceita firma final, não está verdade, Miami secretário, ela quer a visa, não está verdade, a presidência de lei está, percebem que você tem que dizer, que não, Miami tem o dia, o bom que você está a firma, a pessoa não firma, atal, mas promete que nós turminhamos junto com o sindicato, já, aceita, obrigado, ok? Obrigado.